A Cachoeira do Escorrega, de Escondimauá, quase tudo parado aqui, uma ou outra lojinha aberta, e vamos registrar o caminho, descendo, saindo da Cachoeira do Escorrega. Lembrando que aqui é o final da estrada, para quem não conhece, a estrada começa na Cachoeira do Escorrega, onde é o Parque Nacional do Itatiaia, ou mais precisamente, um dos fundos do Parque Nacional do Itatiaia. E a gente vai descendo aqui a estrada, em paralelo ao Rio Preto, que está aqui à nossa esquerda, no meio dessas árvores, a noite lá embaixo. E do outro lado é a Minas Gerais, do outro lado ali do rio. Aqui é o sistema Seis Vilas, Seus Vales, que há mais de uma década registra a região, e agora abriu um canal, Supravivente, dentro do YouTube, para organizar o arquivo antigo, e que estava espalhado em blogs, espalhados no Facebook. Agora eu vou concentrar todo o material dentro desse perfil do YouTube. Então, quem curte a região de Mauá, pode seguir a nossa playlist de Esconde de Mauá, dentro do Supravivente. O canal Supravivente acaba tendo outros temas também, ou seriam outros programas dentro do canal, digamos assim, usando essa terminologia televisiva, que aborda desde educação, somaterapia, podcasts, youtubers, tem várias playlists, vários programas. E Esconde de Mauá é o principal. Aqui é a entrada para o Tchachain, que era o antigo sítio do Roberto Freire, aqui na região. Desde o final de semana passada, a região começou a sofrer o que a gente chama de flexibilização. Ou seja, estão começando a abrir os horários de comércio. Mas, ainda, as pousadas e hotéis estão proibidos de receberem hóspedes. Mas, como a região de Mauá fica num polo entre Rio de Janeiro e São Paulo, e um pouco abaixo de Belo Horizonte também, né? Nesse centro aqui do Sudeste, existem muitas casas que ficavam paradas aqui, e que a gente chama de casas de veraneio, casas de temporada. Em que as pessoas mantêm casas só para vir aqui em feriados ou finais de semana. Pessoas que moram no Rio de Janeiro ou que moram em São Paulo ou em outros locais. E o que se sabe é que essas casas estão todas lotadas, porque com a pandemia, as pessoas preferiram sair dos centros urbanos e vir aqui para Biscão de Mauá. Então, existe uma lotação de um turismo que era sazonal e agora está mais ou menos fixo. E é nítido, como apesar da pandemia e da legislação, essa flexibilização aumentou o movimento. Então, todo mundo reclamando que está sem movimento, que está parado, porque a referência nossa é de um movimento muito forte. Então, esse parado não é zero. Esse parado é pouco movimento. Aproveito esse vídeo para dar um recado aos legalistas. Isso é, aqueles que seguem as leis sem pensar muito, né? Porque é o que a gente chama de minho no Brasil. Teve os petistas minhos que geraram os bolsominhos, né? E que são as pessoas que não pensam muito, gostam de obedecer ordens. É o exemplo do exército, né? E nesse pensar minho, as pessoas às vezes pegam essas bandeiras, fiquem em casa, usem máscara, sem entender o motivo do ficar em casa ou o motivo de usar a máscara. E não entendem o mecanismo de transmissão do vírus, de como funciona. Então, essas pessoas acabam, ficam nas redes sociais ali só repetindo chavões. Fiquem em casa. Ou usem máscara. Mas elas não entendem. E provavelmente nem sabem usar a máscara corretamente. Porque não é uma coisa simples de só usar a máscara. É usar a máscara com extremo cuidado no colocar, no pôr, no tirar. Sem falar das pessoas que precisam trabalhar o dia todo usando máscaras. E que provavelmente eu diria que mais de 50% não devem saber usar de uma forma coerente as máscaras. Porque, por exemplo, a cada duas horas devia-se trocar as máscaras. Então, assim, existe muita questão nessa discussão sobre máscaras ou sobre o ficar em casa. Mas o importante é entender, evitar a contaminação entre as pessoas. Isso daqui, que é receber o sol na pele, é uma coisa fundamental para aumentar a imunidade contra o vírus. É a vitamina D. E a vitamina D não é comprada em farmácia. Não é uma droga que você compra como se fosse uma drogaria. A vitamina D você produz internamente com o sol na pele. Então, ficar em casa tem as contradições. Usar as máscaras tem as contradições. Se a coisa não for feita bem feita, a coisa pode ser até pior. Então, é necessário realmente que a maior parte das pessoas fiquem em casa, que não saiam desnecessariamente. Porque a maior parte das pessoas vivem em um contexto urbano. E isso, as que têm casa, isso que têm esses privilégios de poder ter uma casa confortável. Agora, a realidade do Brasil é que muita gente, mesmo ficando em casa, não teria como evitar a contaminação se a pessoa mora numa favela ou mora num lugar insalubre. Quantas pessoas não têm água encanada em casa, não têm esgoto. E tudo isso é herança do PT. Não é herança só desses últimos maus governantes, como Bolsonaro ou Temer. Isso daí são filhos do PT. O PT ficou no poder tantos anos e não cuidou do principal do país, que é o esgoto e a água encanada. E é isso que a gente está vendo a falta agora no Brasil. Então, como vocês estão ouvindo, não sou petista e muito menos bolsonarista, que é uma vertente, né? Petismo e bolsonarismo são faces da mesma moeda. Chegamos na Maromba, após meus desabafos em relação a essa política horrível que temos no Brasil e no mundo. Mó parte fechada dos comércios, tudo parado. Hoje até o posto de saúde não abre. Segunda-feira é feriado em Itatiaia, só vai abrir na terça o posto de saúde. Basicamente, supermercado que está funcionando e um ou outro restaurante. Vamos emendar e descer um pouco mais, filmar um pouco mais, enquanto a bateria durar ou enquanto eu não cansar aqui. Eu tenho feito minhas reflexões, porque é o meu contexto. Eu não tenho como fugir de ser uma pessoa com uma consciência que não é a consciência do turismo a todo custo. Isso é, tem pessoas e entidades na região que defendem o turismo a todo custo. E eu já há muito tempo percebi que é um anti-marketing eu falar o que eu penso realmente nesse meu contexto turístico. Mas ao mesmo tempo eu já vi que não tenho como fugir disso. Isso é, não me interessa a política partidária. Eu estou criticando aqui os grandes governantes que se tornaram presidentes, mas eu pessoalmente não voto há mais de 20 anos. Nem justifico, não voto, não justifico, nem anulo, não me dou o trabalho de dar bola para as eleições. Mas eu luto pela política do cotidiano, que é uma política de uma sinceridade em relação às pessoas, em relação ao viver. Ao cuidar com a natureza. E nisso vim parar aqui em Visponte de Mauá, mudei de profissão, já fui terapeuta por mais de 20 anos, trabalhando como terapeuta. E agora, nos últimos anos, eu fui investindo no turismo, principalmente nas mídias de divulgação do turismo. Os mapinhas que eu faço, as revistas, as publicações. Belo dia, de sol, na montanha. E muito frio na sombra, muito frio na sombra. Aqui é a entrada do Vale da Santa Clara. E estamos descendo para Maringá. Hoje, à noite, eu vou fazer mais um vídeo, que é sobre o grupo do Facebook, Visconde de Mauá, Seis Vila, Seus Vales. É o canal que eu tenho usado para comunicar a minha visão e minhas informações aqui de Visconde de Mauá. Então, eu faço um levantamento de quantos contaminados e quantas mortes houveram nos municípios aqui, que compõem a região de Visconde de Mauá. E vou falar um pouco sobre o contexto da região. E estarei publicando até amanhã esse videozinho do contexto. Estou fazendo isso a cada lua. Como hoje é a lua crescente, dia 30 de maio. A quinta lua crescente do rato metal. Eu faço o meu vídeo. E a próxima vai ser na lua especial, que é a lua cheia dia 5 de junho. Que é a eclipse. E a gente vai pegar um momento importante, que é a sequência de três eclipses. Dia 5 de junho. Daí no solstício de inverno, no dia 21 de junho. E um outro eclipse no dia 5 de julho, na outra lua cheia. Então, esses momentos... São momentos fortes. E eu, nas minhas crenças pessoais, acredito que vai acontecer muita coisa nesse Brasil e nesse mundo, nesse período agora, entre essas eclipses do dia 5 de junho e do dia 5 de julho. Mas não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Só eu digo que acho que a pandemia vai aumentar, e muito, no Brasil. Em função dessa flexibilização que está havendo. Mas ela é resultado, lógico, de uma política nacional genocida. Durante a pandemia, já foram embora dois ministros da saúde. E agora, eu acho que nenhum médico vai querer entrar nesse posto de ministro da saúde, nesse momento, ainda mais tendo que lidar com o débil mental do Bolsonaro, que quer enfiar cloroquina nas pessoas, sendo que isso está mais que comprovado que não tem um funcionamento que se esperava. Aqui, para ver o movimento, muita gente sem usar máscaras na região. Então, aquela coisa que não se explica, né? Apesar de todo o turismo estar proibido oficialmente, tem muitos turistas na região. Então, não sei dizer se são só os turistas que estão nessas casas de veraneio, ou turistas ilegais. Porque se sabe, né? A boca pequena, que muitos pousadistas mandam por internet um falso comprovante de residência para que os turistas passem pela barreira que existe aqui, na chegada de Maringá, para impedir que os turistas venham. Então, a guarda municipal de Itatiaia está logo depois do posto de gasolina e eles fiscalizam se a pessoa tem um comprovante de residência e só assim deixa passar. Mas, além desses falsos comprovantes de residência que rolam na região, a partir das seis da tarde, parece que a guarda municipal vai embora e não tem o controle. Então, a dica que os pousadistas dão para os turistas é virem depois das seis da tarde ou à noite, que daí não vão pegar esse controle da guarda municipal. Isso é, o velho jeitinho brasileiro. Está errado? Está. Mas é o contexto. A gente tem que, quem tem a consciência do perigo dessa pandemia, é se proteger. Proteger os seus. É ficar em casa o máximo possível, usar máscara sempre que sair e muita higienização, seja nas mãos, seja com cuidado de onde você anda, principalmente nos lugares com muita contaminação, se você vai em farmácia, se você vai em algum posto de saúde, hospital. Agora, para quem tem a possibilidade de pegar um sol, ir para a praia, pegar uma cachoeira, eu pessoalmente recomendo, desde que tenha um distanciamento social, desde que você fique alguns metros longe das outras pessoas, desde que você se cuide. E aqui é o centrinho de Maringá, Rio de Janeiro. Ontem eu fiz um vídeo mostrando aqui, andando, fui daqui, ó, todo mundo sem máscara, e até a saída de Maringá. Ontem eu mostrei aqui como é que estava esse centrinho, fiz o caminho a pé, para quem quiser ver, o vídeo está aí no YouTube. E agora faço esse vídeo mais longo, até a saída de Maringá. Vou mostrar como é que está o movimento aqui na região. A maioria das pessoas, eu diria, que está usando máscara, principalmente os moradores, principalmente os comerciantes, porque, inclusive, é a lei. Agora, vejo muitos turistas sem máscara, e quando eu desço para o lote 10, eu vejo que a população não usa máscara, tirando, lógico, um ou outro comerciante que usa máscara. Mas o grosso da população, lá para baixo, não tem usado máscara. E o que se sabe também, a boca pequena, é que existem quatro casos de pessoas confirmadas, né, que fizeram o teste, então, com o Covid, e que moram no lote 10. Não sei detalhes, se eles estão sendo monitorados, se eles estão fechados mesmo, isolados, mas, eu, pessoalmente, acho um perigo. Um perigo que está acontecendo em Resende, Barra Mansa hoje, Itatiaia, que estão flexibilizando. E a gente vai ver isso, essa consequência disso, daqui a duas, três e quatro semanas, que é o que coincide esse período que eu estou dizendo, que vai pegar entre as luas. Aqui a gente está saindo do perímetro urbano de Maringá, e essa, aqui é o quilômetro zero da RJ 151, atualmente. E eu termino a filmagem aqui no Trevo, na rotatória que vai para Maringá, Minas. Que também fiz vídeos, recentemente, mostrando esse trecho daqui, até passando por Alameda Gastronômica, e fiz outro vídeo. Esse é o Rui, dos Seis Vilas e Seus Vales. Valeu! Tchau! Tchau!